Nossa, esquece o pôr aí, cara. Cara, a gente tá ali, tem um cachorro também, um cachorro azul. É? Caralho, um cachorro cromado, viado. Olha lá a linha de cachorro, Victor. Isso foi horrível, mano. Foi? Peraí, deixa eu tirar esse cara daqui, esse cachorro. Eu não quero que você fique aqui, vai embora, vai. Eu prefiro o guapo, véi. É, eu também. Vem pra cá, man, no meio do mato.